Alguns dias atrás foi dropada essa faca aqui que eu vou revelar pra vocês em dois segundos e olha, tá sensacional, se liga só no azul dessa Nômade aqui, meus amigos, Pattern 55 e recém dropada essa faquinha aqui que chama muito a minha atenção porque eu sou um colecionador de skins Blue Jams, tenho a Nômade 577 Pattern Top 1 do mundo e na hora que eu percebi que esse drop aqui foi realmente sensacional, eu fiquei interessado. Porque vocês sabem que eu tive a história aí já com duas Nômade Blue Jams, a 577 que é o Pattern Top 1 e também a 456 né, que de acordo com o guia de Nômade Blue Jams do Bro Skins é o terceiro melhor Pattern, então eu tenho muito interesse em saber também os preços dos outros Patterns e adivinhem só, Pattern 55 que apareceu na tela e agora que é o Pattern Top 4 do mundo, é o Pattern dessa faquinha nova que foi dropada em minimal wear apenas alguns dias atrás e olha, sensacional esse skin. Tanto o play side quanto o back side dela tem azul Blue Jams, não 100% obviamente no back side né, mas olha, eu achei sensacional essa faca aqui mano, muito muito bonita, fiquei com vontade de ver ela em game, porque tipo assim, até então eu só conheço bem mesmo a 577 né, e as 456. Então, aquela ali é diferente pra mim, e a 456 na teoria, ela tá ali no terceiro lugar né, como melhor Blue Jam, porque só uma partezinha bem pequenininha aqui não é azul. Enquanto que essa 5.5, ela tem a ponta ali com algumas manchas douradas, então assim, eu não tenho nem certeza qual que seria o melhor Pattern, mas essa que foi dropada aqui, que é uma de 3 no mundo mano, float 0.11, tá muito muito linda por causa desse float baixíssimo. 5 dias atrás rolou esse drop. 5 dias atrás rolou esse drop. E bom, como eu quero conhecer um pouco mais aí do mundo das Nomad Blue Jams, porque eu sinceramente achei muito interessante, vamos ver essa daqui, a nova de 5.5 em game. Mano, sensacional, cê tá louco, o cara que dropou ela teve muita sorte galera, porque ela veio num float assim, muito 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 favorável pras Blue Jams né, que é o float Minimal Air, tipo, pra mim a Blue Jam já tá perfeita em Minimal Air, em Factor New muda ali um detalhe mínimo, mas em Minimal Air já tá muito 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 bom. E olha que drop insano cara, não conhecia particularmente a Nomad 5.5, eu tinha uma noção assim das 5 melhores Nomads né, os 5 melhores Patterns, mas os que eu conhecia mesmo muito bem, eram os 3 primeiros. E esse quarto aqui, que é o 5.5, cara, gostei muito, não sei nem se ele pode ser considerado 100% de azul ou não, tá? Na verdade tem duas manchinhas muito pequenas, uma é na ponta da faca, bem pequena mesmo, quase não dá pra perceber, e outra bem de levinho ali, no mesmo lugar da 4.5.6 também tem uma manchinha dourada. Então assim, ficam duas manchas separadas em dourado né, e ela tem poucas manchas escuras no meio da faca, uma lâmina sensacional. Caraca, eu tô em choque, tá muito bom aqui mano, no CS2, essa Nomad que acaba de ser dropada. Existia uma dela em fio de testes, mas percebam, tipo assim, já não é a mesma coisa, não sei porquê, mas assim, em Minimal Air a Blue Jam parece que ela fica perfeita, tá ligado? E aí acho que é interessante estudar um pouco mais, pelo menos eu que gosto muito de Nomads, os melhores Patterns né, então a gente teve 5.77 e 1.69 como top 1, top 2, teríamos 4.56 e 5.5 como top 3 e top 4, e ainda o top 5 com um Pattern muito bom, que é o 681. Daqui pra frente já não fica tão interessante, não sei como, mas o Pattern mais desejado e o top 1 foi o que mais dropou também né, o 5.77. Já dropou 10 vezes essa faca com o Pattern 5.77 mano, muitas, muitas, muitas vezes mesmo, tipo, enquanto que o Pattern top 2 que é 1.69 só dropou 4 vezes, a melhor é em fio de testes, então assim, nem é tão valiosíssimo igual a uma em Minimal Air, mas muito bonito esse Pattern. Pattern top 3, 4.56 dropou bastante também, e tem uma em Minimal Air que é sensacional mano, é um azul um pouco mais limpo ainda, interessante só 3 dessas 5.5 terem sido dropadas né. Tem uma que é Battle Scard, meu amigo do céu, fica muito ruim mano. E aí mais por curiosidade, que pra ter referência, o Pattern top 5, que é o 681, só dropou 2 vezes, tem essa daqui em fio de testes, mas essa daqui tem umas manchas bem escuras e uma mancha dourada no meio da lâmina né, então não é tão legal assim essa faca. Eu gostei muito do Pattern 5.5, sendo bem sincero, trocava qualquer dia uma dessa pela minha 5.77, eu só não achei tão legal o backside dela, é muito manchado tá ligado, realmente é bem manchado, tem bastante azul, mas é bem manchadinho. Só que o que importa mesmo numa faca mano, é o backside, principalmente uma Blue Jam, e geralmente quando algum gringo drop uma Blue Jam dessa, eles acabam contatando a mim mano, não sei porquê, mas já aconteceu várias vezes. E eu vou atrás de saber o preço dessa belezinha aqui, porque eu particularmente acho que nesse float, é uma skin que pode chegar na casa de 40 a 50 mil dólares. Tá realmente muito linda, quanto você acha que ela vale, deixa aí embaixo nos comentários, e ó, que drop sensacional que esse cara acabou de tirar na faca. Não conheço muito sobre o dono, o perfil tá bem privado, vou tentar adicionar para descobrir mais, e eu informo vocês aí no futuro. Tamo junto, um abraço, falou.